Não é só a falta da industrialização, mas também a derrocada moral desse governo do PT aqui em São Bernardo do Campo. Nunca se ouviu falar tanto em falcatrua, em manobras, em coisas que parecem boas e são todas ruins. Quero lembrar aqui, especialmente, o Orlando já acentuou um pouco, a questão da folha de salários. Isso é muito grave, porque as coxinhas vieram de todos os lugares, certo? Ocuparam os postos que deveriam estar aqui, ocupados por nossa gente, com muito mais competência, com muito mais conhecimento. Não é só o fato de pagar salários para essa gente que veio do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Santos, do Espírito Santo, da Bahia. Não é só isso, não. É que essa gente não conhece a nossa cidade e não conhece o nosso povo. O castigo deles será que essa gente provavelmente não arrume nenhum voto para eles. Derrocada moral que se vê também nas denúncias seguidas de corrupção, de maltratamento do dinheiro público, de pouca atenção ao funcionário, de pouca atenção às organizações populares, como sociedades, amigos de bairro, como aqueles outros organismos que já deram tanto fruto para o nosso desenvolvimento. Essa derrocada moral que atinge o PT, atinge também a nossa cidade, porque aqui é o berço, aqui foi a origem e aqui foi a principal vitrine deles. Nós não estamos bem com o PT, precisamos mudar. Eu demorei um pouco para mudar. O turma fala, por que você demorou tanto para mudar? Eu demorei porque eu tentei dar jeito nas coisas lá. Uma atuação simples, direta, olho no olho. Sem corrupção, sem nada. Outra coisa que eu pus a mão e consertei foi a Fundação Crianças. que estava lá com escândalos e mais escândalos, que eu só não espalhei esses escândalos para não desestabilizar a Fundação, mas coisas da maior gravidade na gestão Luiz Mariana. E tentei, até o ano passado, quando soltei o manifesto pelo Facebook, dizer que não dava mais para ficar dentro de um governo corrupto, dentro de um governo desumano, dentro de um governo de um partido que estava se esfacelando pelo pouco cuidado que tem com a administração pública e pouco cuidado que tem com as questões éticas e de relacionamento. Portanto, eu vejo com grande alegria esse encontro hoje, que nos fará meditar sobre todos esses problemas. Saúdo a todos. Outra vez, renovo minha saudação ao companheiro Zé Aníbal. E estamos aqui para ajudar o Orlando para nós reconquistarmos essa cidade. Um abraço. Outra vez, renovo minha saudação ao companheiro Zé Aníbal.